É hora de Sofá Azul com Luciane Bernardes, escritora, e hoje nós vamos falar sobre o amor. Pertinho do Dia dos Namorados, não tem como falar em outra coisa. O programa vai passar um dia antes do Dia dos Namorados, né? E me ocorreu muito isso, assim, quando eu escrevi o Sofá Azul, foi bem durante a pandemia, e eu lembro, assim, li muita coisa, né, do Inca e tudo mais, e tem uma estatística que me apavora muito, assim, que 70% das mulheres em tratamento do câncer são abandonadas, né, ou terminam seus relacionamentos durante o tratamento do câncer. Isso é assustador, né? É muito, 70% é muita coisa, né? Então, eu fico, assim, fico triste com isso. Tenho a dizer que, assim, como a história foi diferente, foi um desafio para o casamento, sim. Eu acho que todo casamento sofre um desafio quando vem uma doença, né, para fazer parte do teu dia a dia ali por um determinado tempo e que não é curto, né, porque os tratamentos são longos e são exigentes, assim, a pessoa perde cabelo, a pessoa engorda, a pessoa emagrece. E, assim, a gente lá em casa, a gente fortaleceu muito o nosso amor, né? Dia dos namorados, eu também acho que é importante dizer isso, assim, porque eu só tenho filhos homens. Sim. E os meus filhos, eles viram no meu marido o cuidado, né? E tinha uma coisa que dizia, ah, quando é filho homem não cuida de mãe e tal, e eu nunca me senti sozinha, assim, nem em hospital, que eu tive internações, e são todos homens. E com certeza isso ajudou na procura, não é? Ajudou e ensinou eles que o homem também pode cuidar. Não é só a mulher que cuida. Então, por trás, talvez, dessa estatística, se a gente fosse um pouquinho mais lá embaixo, a gente ia entender que talvez aí tenha um pouco de machismo também, porque quando é o contrário, a mulher tende a cuidar mais. A mulher cuida. A mulher tende a cuidar mais. Não que eu acho que não existem mulheres que também não abandonem, mas ela tende estatisticamente, essa conversa seria outra. Então, acho que proporcionar que os homens também, agora eu tô vivendo, né, o câncer, infelizmente, na minha vida, ele é realidade. Eu perdi uma irmã, agora eu tive, a minha mãe, tá em tratamento do câncer de pulmão, e meu pai lá cuidando, querendo ficar pertinho dela sempre. Então, a gente, graças a Deus, não viveu a estatística de 70%. Claro. Porque a minha irmã foi um câncer rápido, ela era casada pela segunda vez, e os dois maridos acompanharam o tempo inteiro, a gente dizer que era a dona Flores dos dois maridos. Então, assim, eu acho que esse cuidado, ele é fundamental em qualquer... Mesmo quando, assim, pensar que a minha irmã faleceu, mas ela teve lá cercada de carinho, enquanto viveu. Cercada de amor, e eu acho que é essa... A gente conversava um pouquinho antes, né? Sim. O quanto o amor, ele é importante, e pessoas mal amadas fazem muito mal pro mundo. Então, se existe o dia dos namorados, se existe o dia do amor, é porque a gente precisa celebrar e dizer, né? Eu sei que é um clichê, mas é mais amor, por favor. É, e eu acho que é muito importante a gente falar que aqui, no caso, a gente está falando do amor de marido e mulher, mas a gente fala do amor em geral, de amigos, de familiares, de pessoas que estão perto da gente nos momentos felizes e nos tristes, não é, Lu? E elas são fundamentais pra ajudar nessa cura, não é? E no enfrentamento. E no enfrentamento. Porque tudo que a gente vive com amor, com pessoas ali ao teu redor, já é um sentimento muito solitário, assim, no sofrimento. Com certeza. Mas ele pode ser minimizado pelos afetos que estão. E independe, a gente está falando do câncer, mas aí a gente vai pegar uma pessoa com depressão, uma pessoa que sofreu um acidente, que precisa ser cuidada, né? Uma mãe que recém ganhou o seu filho, e precisa das mulheres. Eu lembro quando eu ganhei os meus filhos, eu tinha a minha mãe e a minha avó junto comigo, e o quanto essas mulheres foram fundamentais pra eu passar por aquele momento, que é um momento ímpar na vida da gente também, né? É mãe e sabe como é que foi isso, né? E a gente precisa de outras mulheres, né? Então, esses afetos todos, que é dia dos namorados, mas quem não tem namorado, se enamore, né? Porque também, às vezes, a pessoa também precisa se amar primeiro. Com certeza. Se enamore de si mesmo, ou dos amigos, ou também celebre, como um dia do amor, né? Não só do amor romântico, idealizado, porque eu sou contra essas idealizações, mas do amor possível, que é a escolha. A gente escolher todos os dias seguindo a mando, né? Que eu acho que é... Bárbaro isso. E fica aqui, então, o recado da importância da rede de apoio na vida da gente, da rede de amor, vamos falar, né? Da rede de amor, é isso. Mas semana que vem tem mais Sofá Azul com Lu, e comigo. E a gente espera vocês. E aí E aí Obrigado.